Um show com o cantor Saulo marcou a reabertura do parque da cidade aqui em Salvador depois de uma reforma. O parque, que preserva uma grande área de Mata Atlântica, é um dos preferidos da população. Com novos equipamentos e um espaço maior para shows, Saulo e o público fizeram a festa. Pelas filas do lado de fora do parque, já dava para ter uma ideia do tamanho da festa. Trouxe as crianças para passar um domingo diferente, com a família aqui. A gente pode curtir o som, nada melhor do que a reabertura com o Saulo. Eu já sabia que o público seria imenso. Patrícia trouxe Saulinho, na esperança de tirar uma foto com o Xará. Para ele nascer, a gente começou a cantar aquela música, arrumei a casa, aí ele nasceu com a música de Saulo. Aí quando ele nasceu, eu disse, vai se chamar Saulo. Uma homenagem, então. Uma homenagem a Saulo. Será que vai conseguir levar Saulo aí para conhecer Saulo? Estou rezando para que sim. Ele é do Saulo também! Ele é do Saulo mais! Ele nasceu com sua música! Saulo chegou cercado do amor dos fãs. Bora, Bahia! A galera veio ver o som. Eu estou com saudade de ver a galera. Tem muita gente conhecida, né? Estou em casa, com a família. Isso dá uma responsa maior, mas é muito mais gostoso. 3, 2, 1! Na hora marcada, Saulo deu a largada. De cara, um hino à baianidade. É muito mais gostoso. 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 Mesmo com o anfiteatro reformado, e agora com o dobro da capacidade, não deu para todo mundo. O jeito